Hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio de perguntas e respostas para responder 7 dúvidas bem interessantes. Entre elas, qual será a 1.19? Será que a 1.18 vai vir com os mesmos bugs da 1.17? Na 1.18, novas camadas de minérios serão geradas? E por que que os mods do Java são melhores do que o do Bedrock? Então, bora lá. Mas antes, eu tenho um convite para fazer, que é acessar o primeiro link na descrição, hein? A gente acabou de lançar, olha só, a gente acabou de lançar as estampas do Dio e elas estão aí por tempo limitado, tá? Daqui a mais ou menos dois meses, a gente vai simplesmente lançar a próxima coleção e essa aí, ó, vai sumir para sempre, cara. E a gente está com uma promoção incrível que quem comprar o moletom, o meu já está chegando, ó, eu estou usando essa blusa aqui porque o meu ainda não chegou, vai ganhar uma camiseta se usar esse cupom que está aparecendo aqui. É só colocar na hora de fechar a sua compra, beleza? Entrega no Brasil, Portugal e Estados Unidos e também divide no cartão e no boleto. Agora sim, bora para o vídeo. Interrompemos a programação para falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, para quando o Creeper te explode do nada ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Para aqueles que, assim como eu, adoram redstone, essa é para você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e está friozinho e tem de todos os tamanhos, para criança, para adulto, para pequeno, para pequena, para grande, para muito grande, tem tudo, tem tudo o que você quiser. E no vídeo de hoje, a gente pegou algumas perguntas lá no Instagram. Se você não está me seguindo lá, segue, porque lá você tem acesso antecipado a tudo o que rola no canal, além dos bastidores aqui da minha vida. Tá vendo essa? Que lindo! E vamos lá. A primeira pergunta é do KawanFonseca55. Ainda vão permanecer os bugs da versão 1.17? Bom, Kawan, essa é uma pergunta muito boa, porque bug a Mojang sempre adiciona, né? Não tem como a Mojang adicionar algo novo sem adicionar bug. É praticamente assim, é algo em conjunto, né? A Mojang, ela com o tempo vai corrigindo alguns bugs. Não tem uma lógica para a gente de qual que é o bug que ela vai corrigir e de qual que é o bug que não vai corrigir. É claro que quando é uma coisa muito séria, igual aconteceu no caso dos diamantes, ela vai corrigir o mais rápido possível. Mas esses bugs de pegar bloco de portal, esses bugs bizarros de vila de sumir, de vila de perder a profissão e tudo mais, isso infelizmente a gente não tem um prazo. Então sim, provavelmente muitos dos bugs que já estão na 1.17 estarão na 1.18. Eu acho que com o tempo a Mojang vai corrigir isso. Tanto para o Java quanto para o Bedrock, tá? Eu acho que Java também não vai ser diferente não. A segunda pergunta é do HGScaf. Quais as novas farms dão para fazer na 1.17, tá? Bom, basicamente, galera, é o seguinte. Eu já lancei um vídeo aqui no canal falando sobre algumas farms de iniciante. Tem farm de lava, infinita, tem farm de água, tem farm das bagas brilhantes, tem também farm de ametista, que eu já fiz um modelo meu mesmo, que eu já lancei aqui no canal. Recomendo dar uma olhada nesse vídeo. No Minecraft Java também já fiz um vídeo sobre isso falando aqui no canal, né? Dá para você fazer uma farm de shaker, que é bem complexa e essa mecânica não tem no Bedrock ainda, infelizmente. Então essas são as principais... Ah, dá para você fazer a farm de neve fofa também, ou pó de neve, dependendo da versão que você joga, utilizando o caldeirão. E, é, essas são as maiores farms. É lógico que você pode procriar, né? Você pode pegar os excelotes e procriar também, mas aí não é bem uma farm, né? E essas que eu falei são as principais. A quarta pergunta é do José Pedro Mendes. Qual vai ser a 1.19? E essa, na minha opinião, é uma das melhores perguntas e eu particularmente esperava, tá? Eu gostaria, mas eu acho que o que eu gostaria não vai acontecer de fato, para ser sincero, tá? Eu gostaria que fosse uma atualização que adicionasse mais vida aos biomas, mais vegetações, mais animais e tudo mais. Muita gente tem falado sobre o Aether, que, na minha opinião, é um sonho distante. E, pelo que eu tô compreendendo, ó, a Mojang já mudou o Nether. A Mojang já mudou, agora, a geração de cavernas e montanhas, que é algo muito, muito antigo no Minecraft. Então, talvez a Mojang pode mudar o End, que tá abandonado há muito tempo. Pra muita gente, o Dragão Duende, ele não tem recompensa, de fato, né? Ele zerar o jogo quando você mata o Dragão Duende. Eu acho que você não pode falar que você zerou o Minecraft só porque você matou ele. Porque, na verdade, cara, ele zerava lá no começo, né? Na ideia original de Minecraft. Só que o jogo evoluiu tanto que o Dragão Duende é simplesmente um marco. Tanto que é muito mais difícil você matar o Wither do que matar o Dragão Duende, né? Então, cara, eu chutaria que vai ser alguma coisa no End. Agora, certeza, todos nós vamos ter apenas no evento em outubro. Evento, inclusive, que o Dio aqui, a sua equipe maravilhosa, eu, KB, Kenneth e Seliza, vamos fazer uma live especial, igual do ano passado, aqui, pra poder comentar, traduzir e mostrar tudo ao vivo pra vocês, beleza? A próxima pergunta é do Martin Ramos. Inclusive, essa pergunta é muito boa. Dio, por que que os modos do do Java são mais trabalhados e mais interessantes e melhores do que os édus do Bedrock? Bom, essa pergunta é o seguinte, cara, ó. Eu já expliquei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas vamos lá. O Java, ele é mais antigo. O Minecraft Java, ele é mais antigo. E, além de ser mais antigo, ele é uma linguagem mais fácil. Pra você ter uma ideia, uma criança ali de 12, 14 anos consegue aprender o Java. Agora, ela aprendeu C++ que a linguagem do Bedrock, ela vai ter que comer muito feijão com arroz, porque ela vai ter que ter um conhecimento de lógica de programação e uma experiência muito maior que talvez lá pros 18. É lógico que tem algumas pessoas que são fora da curva, né? Mas lá pros 18, 20 anos, ela consiga entender mais a fundo. Então, isso faz com que desenvolver as coisas para o Java seja muito mais fácil do que desenvolver para o Minecraft Bedrock. Então, assim, lá no Java, né, como já tem muito suporte também, qual o Optifine, né? O Optifine, ele não só otimiza o Minecraft, mas ele dá suporte para os criadores fazerem mais coisas. Por exemplo, aqueles livros encantados que vocês sempre me pedem para adicionar na minha textura, né? A variação de livros encantados, colocar uns ícones e tudo mais. Isso você só consegue fazer no Minecraft Java por causa do Optifine. E por isso que não dá para fazer no Minecraft Bedrock. Então, esse suporte é muito maior, a comunidade de desenvolvedores para o Java é muito maior, mas a comunidade de jogadores do Bedrock é muito maior. Então, a gente tem esse impasse aí, mas eu acredito que com o tempo as coisas vão melhorar para o Bedrock. A gente só tem que ter paciência, afinal, nós estamos quatro anos atrás aí do Java nesse quesito. É tipo assim, é a mesma coisa de comparar Brasil com a Europa, entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quando a gente joga o Java, a gente percebe que podia ser melhor. Mas tem coisa lá na Europa que não é tão boa igual aqui no Brasil. Algumas coisas especificamente, como o calor humano, como as praias. Agora começou a ficar difícil aqui. Como vinho, né? O próprio champanhe que a França compra. Não é champanhe, é espumante, mas compra espumante aqui do sul do país. Então, tem algumas coisas, sim, que o Java é bem melhor, mas tem muitas coisas que o Bedrock também é melhor. Acho que eu fiz uma comparação legal aí para vocês compreenderem. A próxima pergunta é do Job Creeper. O bioma de neve poderia ter a função de deixar a gente congelando, só que em tempo determinado. Aí a armadura de couro iria ter mais utilidade. Essa não é bem uma pergunta, uma afirmação. Eu achei isso muito interessante porque é o seguinte, a armadura de couro sempre foi marginalizada, nunca foi utilizada para nada, a não ser ter uma armadura colorida no Minecraft. E com essa atualização, com a chegada do pó de neve ou da neve fofa, dependendo da versão que você joga, a Mojang deu uma funcionalidade para a armadura de couro, mais precisamente para a bota de couro, que é a mais útil ali. Então, de fato, seria muito interessante e pertinente também se você fosse no bioma de neve e estivesse usando nenhuma armadura ou qualquer outra coisa sem ser couro, você começasse a congelar, cara. Porque é um fato, não adianta eu vir, sair com a roupa normal e ir para a neve, que eu vou morrer de frio, né? E se eu usar couro na praia, eu vou morrer de calor? Então, eu acho que a Mojang sim deveria dar um jeito aí, sei lá, de adicionar até o efeito de calor também depois. Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E lembrando, hein, galera, uma vez por semana eu estou fazendo lá nos meus stories, estou perguntando para vocês as principais dúvidas, as principais sugestões que vocês têm. Então, não deixe de me seguir no meu Instagram, que está aparecendo aqui na tela agora. Nós acabamos de ultrapassar a marca de 2 mil seguidores e com a sua ajuda eu vou chegar a 5 mil seguidores, hein? E, ó, eu te vejo na próxima pergunta. E para finalizar, o solitário, achei ótimo esse nome, por que eles demoram um ano para lançar uma atualização que dura 10 minutos de novidade para explorar? Essa pergunta é muito boa e eu acho que isso tem muito a ver com a sua frustração da 1.17. Realmente, tá, é uma frustração muito grande, porque a gente esperava que a grande atualização ia chegar agora no meio do ano, mas, infelizmente, não chegou. E isso deixou a gente muito chateado. O fato é, galera, a Mojang, ela, ao invés de utilizar coisas que os desenvolvedores já adicionaram no jogo, tipo a comunidade, os modos e tudo mais, ela prefere sempre se basear um pouco nisso, mas criar coisas novas. E eu não sei a dificuldade que a Mojang tem, porque é uma coisa incrível. Eu acho que o fato de ter o Minecraft Bedrock e o Minecraft Java resolver para os dois é uma dificuldade realmente muito grande, mas uma coisa que me deixa um pouco confuso é o seguinte, cara, como que os desenvolvedores, tipo de Java, que faz Edom, que faz mods, né, no caso, eles conseguem desenvolver tão mais rápido quanto eles? Eu não sei se é um processo interno deles que não é muito otimizado, alguma coisa assim, mas esse é um ponto que me incomoda bastante e eu quero saber a sua opinião, por que você acha que a Mojang demora tanto tempo para lançar uma atualização que a gente vê muito rápido, tá? Bom, essa questão de ver a atualização muito rápido é o seguinte, quando a Mojang lança algo novo, a gente fica no hype, a gente quer ir lá, explorar, jogar e tudo mais. E acaba que a Mojang, na minha opinião, ela tem uma estratégia meio maluca, que ao invés de lançar várias atualizações pequenas, mas sempre adicionando alguma coisinha de novo, ela prefere lançar uma atualização grande, que tem coisas novas. E nós somos imediatistas, no mundo que a gente vive hoje, a gente quer as coisas para ontem, a gente quer pegar, devorar, jogar, aprender, aí quando a gente se cansa, a gente larga para lá e continua, vai fazer outra coisa e tudo mais. Eu acho que a Mojang não compreendeu isso, cara. Por que esse lance de fazer uma atualização grande? Por mais que as cavernas e as montanhas tivessem saído agora, tá? Mesmo assim, eu acho que a gente teria cansado dessa atualização em um mês e um mês e meio. E até para nós, criadores de conteúdo, é muito ruim quando ela espera muito tempo para lançar uma atualização, porque a gente tem que criar coisas para falar, a gente tem que criar outras séries e tudo mais. E se ela tivesse um cronograma de atualizações menores, tipo, ah, vamos fazer quatro atualizações menores, vamos fazer o seguinte, ó. Na primeira atualização, nós vamos mudar a geração do mundo. Aí vai ser uma atualização maior, então a gente vai demandar um pouquinho mais de tempo. A segunda geração, nós vamos adicionar, sei lá, os novos minérios, os novos minérios e os novos blocos. Adicionar os novos minérios e os novos blocos. Agora, a quarta atualização, a gente vai adicionar os novos biomas. E fazendo assim, sabe? E a quinta, agora nós vamos adicionar as montanhas. Seria muito mais legal do que esperar um ano para poder lançar uma coisa nova e quando chega o prazo, eles não lançam. Cara, isso é muito frustrante e eu concordo muito com você, solitário. Inclusive, seu nome é muito bom, cara. Você está de parabéns. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Lembrando que para você ter um dia 90 mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia às 9h às 18h. E dá uma olhada nas estampas maravilhosas. E corre antes que a nossa promoção do moletom para você ganhar uma camiseta, ela simplesmente pare, cara. Porque as coisas são assim, né? Tem prazo. E se você não for lá, não comprar agora, talvez você perca essa oportunidade de ter uma camiseta maravilhosa do Dio aí na sua casa. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um beijo, se cuida, até o próximo e tchau! Eu quero tchu! Eu quero tcha! Eu quero tchutcha! Tchutcha tchutcha! Tchutcha tchutcha! Dá pra me mandar a mão.